Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje vamos dar continuidade, iniciamos ontem no Boas Novas, um programa falando um pouco sobre drogas e o impacto que isso tem nas famílias e no nosso dia a dia. A gente pensa que não, mas isso impacta a gente de alguma maneira, ou por questão da saúde pública, ou de segurança pública, chega até nós. E qual é o nosso papel, o que nós podemos fazer e ajudar as pessoas que também trabalham com isso. Eu vou apresentar os nossos convidados no segundo bloco, mas antes eu quero ir na nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, querido? Como é que está aí o movimento na central de semeadores? As pessoas estão ligando, estão participando aqui do Boas Novas no ar? É com você. Tudo bom, André? Que bom estarmos em mais um Boas Novas no ar. E o pessoal tem ligado sim, tem participado, graças a Deus estão começando a entender esses desafios que você tem falado nos últimos programas, né? Sobre as novas concessões digital aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo também. E nós estamos falando ainda de montar, né? De adquirir equipamentos, montar todo esse sistema de transmissão e os custos são elevadíssimos. Então, o pessoal está ligando, está participando. Agora, a gente precisa se alinhar em algumas coisas com o semeador. Por exemplo, eu estou aqui com alguns carnês, André, uns que recebemos esse mês, outros de meses passados. Eu fui ali atrás nos arquivos. Então, quando você liga para a gente e faz o seu cadastro, a gente monta esse carnê com seis boletos, envia para a sua casa, nós temos algumas dificuldades, né? Primeiro, o próprio correio, ele extravia muito esses boletos, alguns não conseguem entregar. Eu estou com um aqui, por exemplo, que tinha sido emitido em dezembro de 2015. Esse carnê voltou para nós somente em maio. Quase cinco meses o correio levou para levar para ir para perto, hein? Para o Espírito Santo. Cariacica, olha só, o semeador Frank Vieira, né? Ele semeia de outra forma. E o boleto dele levou cinco meses nesse roteiro todo, até retornar para a gente aqui na Boas Novas, para a gente remitir outro. Então, o tempo vai embora, o custo fica mais alto ainda, né? Então, não vale a pena. Então, a gente está estimulando os nossos semeadores a semear através das contas bancárias que aparecem no nosso vídeo, né? Nós temos bancos aí que são muito populares, estão em todas as cidades. Muitos desses bancos, eles têm correspondentes bancários. Às vezes, é uma loja, às vezes é uma papelaria, né? Que está bem perto da sua casa, no seu bairro, facilita muito. Além dos caixas eletrônicos. E também, nós estamos estimulando a oferta através do nosso site www.boasnovas.tv Através do PagSeguro. O PagSeguro é prático, é fácil de se manusear ali. E, como já diz o nome, é seguro, realmente, toda transação que você faz ali, tá certo? A sua oferta vai chegar aqui na Boas Novas. Então, fica esse estímulo diante de grandes desafios e você ainda cooperar um pouquinho mais conosco para que a gente não possa perder tempo e nem desperdiçar nenhum recurso, tá certo, semeador? Ligue, participe, vem semear! É isso aí, site www.boasnovas.tv para ter todas essas informações citadas pelo Ronaldo. Ronaldo, um grande abraço, Deus te abençoe. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Não sai daí! Estamos de volta com Boas Novas no ar. Continuamos conversando com Celso Alexandre, que é missionário. Daniel Camaforte, que é pastor da área de dependência química da PIB do Recreio, também é formado em teologia e psicologia. E Celso Godoy, que é gerente de desenvolvimento e expansão da agência missionária Agir, agência Impacto Radical, também especialista na área de dependência química. E tem alguns livros, dos quais a gente falou no outro programa, mais dois livros aqui nas minhas mãos, Uma Porta para a Vida e Quebrando Cadeias, Ministério Cristão em Comunidades Carcerárias. São pessoas que entendem tudo sobre o combate às drogas e a prevenção, e o que nós podemos fazer. Eu quero mostrar para você aqui, pastor Daniel, um vídeo que o pastor Daniel trouxe, que é um vídeo do Centro de Cuidado Humano, o CCH da Igreja do Recreio. Veja só. Isso que você acabou de ver, já acontece aqui na Igreja do Recreio, através do Centro de Cuidado Humano, o CCH. Nós oferecemos gratuitamente tratamento para dependência química de drogas e de álcool. Se você conhece alguém que está sofrendo com um problema, venha. Você será bem recebido. Procure a nossa secretaria e que o Senhor alcance a você ou alguém a quem você ama muito e precisa de ajuda. Deus te abençoe. Lindo projeto. Gente, para quem talvez nunca se deparou com alguma situação dessa na família, tratamento químico, tanto para álcool quanto para drogas, é um tratamento caro e demorado e que precisa da participação de toda a família, não só do dependente. Quem está passando por uma... Ou talvez desconfia ou está num processo inicial ou, às vezes, no fundo do poço. O que vocês aconselhariam familiares e pessoas envolvidas nessas situações? A família pode procurar ajuda, mesmo que a pessoa em questão não queira ajuda. Então, a família é educada em como ajudá-lo, como formar estratégias para que essa pessoa busque ajuda. A família adoece tanto quanto, se não mais, do que o próprio dependente quer. Então, a gente chama de fatores de vulnerabilidade que vêm antes do contato da pessoa com a droga. E muitas vezes, esses fatores que deixam a pessoa mais vulnerável, mais próximo do uso, estão lá atrás, no passado. Então, quando você começa a tratar essas questões com a família, fica mais fácil de alcançar o dependente em questão. Então, a família pode nos procurar lá no recreio, o atendimento é completamente gratuito e, como você disse, é caro. É um atendimento caro. Não, eu queria falar, por isso que eu acho que todos os projetos que os pastores representam aqui são projetos que merecem a nossa atenção. E eu sei que você, que é semeador, que contribui com a Rede Boas Novas, tem um coração grande também, quer ajudar o próximo. Anote os números. Quando os pastores estiverem falando, tem número de telefone, tem e-mail, tem contato, tem site. Se informe, porque o trabalho que eles desenvolvem, gente, se você... Eu já tive contato por outras situações com pessoas nesse sentido, para você internar ou dar um acompanhamento de ambulatório para um dependente, não gasta... E eu estou falando assim, não gasta menos de 3 a 4 mil reais por mês. Isso assim, tranquilamente, se não for um problema muito complicado mesmo de uma internação compulsória, que chamam, né? Que você tem que pagar só uns 3 mil para vir uma ambulância, para trazer a pessoa, internar a força. São situações que merecem, que carecem da nossa atenção e também da nossa contribuição. Eu acredito que a igreja local é a esperança do mundo. Uau! Não tenho nenhuma dúvida disso. Mediante aquilo que a gente falou no outro bloco, né? Às vezes o poder, para sucesso, o poder público, acho que nem sabe lidar mais com essa situação. De, por exemplo, cracolantes, como é que faz? Chama, sai daqui, tira dali. Não tem nem como tratar direito. O poder público, acho que está um pouco até impotente mediante tudo isso. O poder público, ele tem boas ferramentas para poder tratar. Mas a dimensão do problema é maior do que a demanda, é maior do que a oferta, e muito. Então, o que o pastor falou para mim é ponto fundamental. Eu acho que o meu colega, meu xará, também pensa da mesma forma. A igreja precisa estar nesse processo. Nós somos os autênticos representantes de Deus e ninguém, absolutamente ninguém, tem mais autoridade para lidar com essa questão do que nós. Ninguém. Se você olhar todos os projetos, eu digo isso com uma experiência de quase três décadas. E de ter vivido do outro lado também por quase duas décadas. Então, a minha vida toda foi envolvida neste mundo de uma forma ou de outra. Mas se você ver todos os projetos que são bem-sucedidos, a maior parte deles, de todos os projetos que são bem-sucedidos, eles têm esse vínculo religioso. E se não tiver, é muito difícil. O problema do Estado laico faz com que algumas organizações públicas não alcancem o seu objetivo final, que é a ressocialização, a transformação de vida, por uma série de fatores, né? A questão, por exemplo, do convencimento do dependente químico, que é uma questão difícil, porque ele tem uma patologia. A dependência química é uma patologia. Não é porque o camarada é sem vergonha e ele usa drogas, não. Ele tem toda uma questão fisiológica, né? A questão da produção de dopamina, da forma que aquilo processa no seu cérebro dele. Então, é uma questão que vai muito além. Agora, em alguns momentos, só um milagre mesmo. E não existe absolutamente nenhuma organização que não seja cristã que pode lidar com fé nesse mundo dos milagres. Inclusive, existem muitos estudos científicos que apontam que o tratamento de dependência química associado à fé cristã tem uma evolução excelente em relação a outros tipos de tratamento, outros tipos de modelo. Que tem o seu valor também. Nós não estamos aqui tirando o valor daqueles que fazem. De maneira nenhuma. Mas eu digo com toda convicção, se Deus não estiver nesse negócio, esse negócio está propenso a falir. Quando a pessoa está no fundo do poço, a gente está falando com o Brasil inteiro aqui. E eu imagino que como é um problema que tem uma capilaridade, e aí, claro que quem tem talvez mais facilidade com o contato com as drogas deve ser o mais afetado, mas não necessariamente. Hoje, acho que vocês, na vida, desde pessoas que estão no morro, até nos condomínios de luxo, nos lugares mais caros. As igrejas. E dentro das igrejas, as famílias têm pedido oração e têm lutado com filhos que estão totalmente dependentes disso. O que é que fala para uma pessoa dessa, que está no fundo do poço, uma família que está nos assistindo agora? Qual o caminho eles podem tomar? O que acontece, né? Aqui, o pastor Daniel falou algo muito sério aqui. Levar a pessoa, mesmo não querendo, ele tem esse trabalho lindo e maravilhoso. Eu gostei desse trabalho que ele faz. Maravilhoso. Nós, quando estamos na rua, nosso trabalho é um trabalho de rua, está no fundo do poço, o que fazer? Nós vamos fazer o que a pessoa quer que faça. Estamos aqui para te ajudar. O que você quer que façamos por você? Ah, eu quero sair daqui. Vamos sair daqui. Inclusive, está vendo algumas fotos do trabalho muito bonitas. Então, no trabalho de rua, o que você quer? Eu costumo dizer que a droga é egoísta. Ela tira a pessoa de tudo que é especial para ela. É o egoísmo da droga. Ela faz isso. Então, a pessoa fica ali, de repente, achando que ninguém quer saber dela. Mas estão todos sofrendo no trabalho que ele faz, no trabalho que o outro faz, a fim de consertar aquela pessoa. E nós estamos na rua perguntando o que você quer que ele faça. Entendendo? Aquela palavra de Cristo para o cego. O que você quer que eu te faça? É você que tem que saber o que você quer. Não é isso? Não é isso que a gente falou para o cego. O que é que a gente faz? A gente fala, o que é que a gente faz o quê? Pastor, eu quero sair daqui. Então, nós vamos providenciar que você saia daqui. Ah, eu quero o pão que você tem aqui. Então, come o pão. Eu não vou te forçar. Eu quero só o suco. Então, toma o suco. Se eu pudesse traçar um paralelo, meu irmão, com o que você faz, e com o que vocês boas novas fazem, em termos de semeadura, você que nos assiste semeia os seus recursos para que o programa possa acontecer. Nós estamos semeando esperança. Então, numa semana a pessoa não quer. Num mês a pessoa não quer. Mas de tanto semear esperança, um dia ela decide, ela se motiva para buscar ajuda. Então, eu acho esse papel de estar presente sempre e oferecer ajuda... Você se torna conhecido na rua, é pessoa de evento até você e... E eu vou falar uma coisa, porque, claro, a gente está falando de uma maneira simplista, né, alguns processos, mas são processos que, às vezes, levam a vida inteira de uma pessoa. Sem dúvida. Porque, eu imagino, muitas pessoas devem entrar nas drogas por causa de algum tipo de frustração, principalmente familiar. Eu acho que a gente consensa que ele reporta alguma situação com o pai, com a mãe, com o filho e tudo mais. Então, já há uma separação e um isolamento familiar para que ele está envolvido. Se não foi por isso, se ele começa a usar drogas, vai haver de alguma maneira por que ele usa. Então, assim, quando ele está no fundo do poço, a família está longe. E isso deve ser um agravante gigantesco, porque como é que eu vou tratar alguém que não tem nem... Por mais que tenha vontade própria, não tem força própria, se essa pessoa não tem nenhuma família que acredita nele. Vamos para um rápido break, depois eu quero voltar para falar um pouco sobre isso. A família e, claro, nós, telespectadores, que pensamos que não somos afetados com isso. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Contribuindo, doando o meu tempo, o talento, sou médico, sou psicólogo, eu brinco, eu canto. O que eu posso fazer para ajudar pessoas? Vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O último bloco do Boas Novas Nós, estamos falando um pouco sobre o problema das drogas e como nós podemos fazer alguma coisa para ajudar. Aqui na Rede Boas Novas, nós temos o setor de jornalismo, que faz, enfim, o nosso Boas Novas Brasil, que é o jornal diário, os Notícias Minutos, mas também produzimos um documentário chamado Repórteres, que aborda temas variados. E o Repórteres também já fez um programa falando sobre o crack. Veja só. Cheguei a passar oito dias acordado fumando crack. O crack é uma droga de ação rápida. A queima da pedra produz uma fumaça que leva apenas 10 segundos para chegar ao sistema nervoso central. O usuário do crack é um zumbi que faz qualquer coisa pela próxima pedra, não medindo consequências. Eu não quero ser aquele pai que os colegas do meu filho vão pegar e vão falar poxa, o teu pai é um carcudo, o teu pai é um usuário de droga. Estes são só alguns relatos, vozes e histórias sufocadas pelo poder de uma droga devastadora. Com um olhar diferente, esta primeira edição do programa Repórteres vai abordar um assunto difícil, a dependência do crack. Os efeitos desse entorpecente no corpo e na vida de quem se tornou escravo da pedra. Como é a rotina de um dependente? Como são as cracolândias? E por que o crack se transformou em um inimigo cada vez mais poderoso? Pessoal, essa foi a primeira edição do Repórteres, fez um documentário sensacional. A gente pôde ver um pouco dos vídeos, daquela descrição que a gente falou e até pessoas convivem. Zumbi é uma palavra muito forte, mas é um pouco isso, né? Que se depara com o dia a dia. A família pode fazer o que nisso tudo, gente? Então. Está no fundo do poço, está desconfiado. Quais são os passos e quem é que ela pode procurar? Se a família não consegue levar o usuário ao tratamento, ela pode se tratar. Ela pode buscar um profissional, um conselheiro, alguém que tenha experiência. Não deve ser qualquer profissional, precisa ser um profissional especialista na área, de preferência com uma certa experiência. E eles educarão esse familiar a motivar o dependente, que é uma pessoa doente, a buscar ajuda. Então, na medida em que a família se ajuda, ela consegue finalmente ajudar quem está objetivamente usando. Esse é o melhor caminho. Hoje, o maior limitador do trabalho que todos estão fazendo, principalmente igrejas, acho que vocês representam várias iniciativas de igrejas, de pastores ao redor do Brasil e do mundo, que fazem um trabalho sensacional, do qual nós queremos aqui reverenciar, bater palma, agradecer. Mas hoje o fator financeiro é o maior limitador da expansão e da melhoria desse trabalho? Ou às vezes, André, não é nem só isso, o tempo das pessoas. É um psicólogo, ele é algum... Doar tempo também vale? É bom, pastor Celso? Eu acho que a questão financeira não é limitadora e vou dizer por quê. Qual? Porque Deus já mandou todo o recurso necessário para cuidar dessa questão e de outras questões no que diz respeito à implantação do seu reino, desenvolvimento do seu reino na terra. O problema é que ele mandou, chegou no bolso de muito crente, muito crente não tem coragem de meter a mão no bolso. É isso aí. Para poder participar. O recurso está ali. Por exemplo, nesse vídeo nós vimos a imagem aí do Projeto Cristolândia, de uma pessoa caracterizada de um dos nossos projetos, que nós começamos lá atrás. Inclusive, eu quero aqui mandar meu abraço para a Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, de quem eu sou fã, foi meu colega durante essa caminhada. E esse projeto, ele é sustentado basicamente só pelas igrejas batistas do Brasil. O movimento de Missão Batista Cristolândia em termos de recurso, para você ter uma ideia, só em São Paulo são servidas 5 mil refeições por dia. É muita coisa. Dentro desse mundo, desse universo de dependência química. No caso da Cristolândia, são 38 unidades em 8, 10 estados do nosso país. E quem paga essa conta são os crentes. Não tem parceria com o poder público, não tem nada disso. Então, o que nós precisamos... E não é o nosso papel? É o nosso papel. Mas aí, André, é que entra aquela questão. Tem igreja que já perdeu o foco de igreja há muito tempo, se você me permite essa observação. Tem igreja que não é mais do que um castelo, em que os seus objetivos estão ali dentro daquele gueto religioso em que eles operam. Eu estou dizendo igreja é instituição, não organização, não o organismo que somos nós todos. Eu estou dizendo instituição. Então, quando a igreja perde o foco de missões, e quando eu penso em missões, eu peço em evangelização, eu penso em auxílio social, compaixão e graça, todas essas coisas. Se ela perde esse foco, ela perdeu a visão. Ela perdeu a visão. Seus interesses são outros. E aí, então, fica todo esse prejuízo. A responsabilidade é nossa. E eu faço a minha culpa, como igreja também, e instituição, a responsabilidade é nossa, que nós estamos com focos equivocados. Deixa eu pegar esse gancho. Na nossa igreja, a partir do dia 10 de setembro, um sábado, nós vamos iniciar, vamos abrir um curso de aconselhamento em independência química. Então, o familiar, o próprio dependente, a pessoa que sofre com o problema, o profissional, alguém que deseja trabalhar na área, pode se formar conosco. Serão três trimestres. Nós teremos vários professores, inclusive é uma parceria, conjunto de missões acionais. Os missionários serão treinados e implementarão um novo modelo terapêutico nas Cristolândias do Brasil. Então, vocês são nossos convidados. E a gente tem visto até pastores de outras igrejas que queiram ver, porque está aí um projeto bonito que a Igreja Batista fez junto com a missão, que acho que tem que ser propagado em todas as igrejas, independente da denominação, de segmento. O projeto Cristolândia é um projeto que tem um êxito, se você for ver a questão de probabilidade, maior do que talvez qualquer outra iniciativa que já foi feita por aí. Você vê, hoje fica legal aqui, está vendo, isso aqui é uma parceria que eu posso fazer com eles, né? Mas o que acontece, nós temos esse projeto de rua, de ajudar o morador de rua, as pessoas, muito, esse que o pastor falou, muito legal, o pastor Chará falou ali, eles batem no meu óbvio, poxa, pastor Celso, que trabalho bonito, mas ninguém ajuda. Só acho que o nosso trabalho é um trabalho bonito. E o nosso trabalho é um trabalho árduo, precisamos de ajuda, de colaboradores, e não precisamos, não podemos pedir o poder público, porque você vai até eles e quer comprar a gente. Eu preciso dos cristãos, porque é um trabalho que você faz pelas pessoas na rua, você não espera nada delas. Você ajuda as pessoas sabendo que elas não vão te ajudar em nada. Mas se você colocar um poder público junto com você, isso vai acontecer, vão querer a sua ajuda e vão querer a ajuda da sua igreja. Aí vão colocar a política no meio. Aí pare de funcionar o negócio, o negócio já pare de funcionar. Nós precisamos da ajuda dos cristãos. Ele está falando aqui, sabe o que eu quero? É pegar aqui uma parceria com eles. E para mim isso volta um pouco naquele mesmo que o pastor Celso falou do início da cabeça da nossa mentalidade como igreja. Certa vez eu já debati aqui, já está terminando aqui o programa, mas eu ouvi o pastor falando, a gente faz isso porque a gente é igreja e não filantropia. O dia que a gente entender que Jesus veio para a integralidade do homem, estive com fome e não me deixe de comer, estive com sede e não me deixe de beber, estive nu e não me vestiste. A gente tem que ajudar o homem como um todo. Não adianta a gente querer... Deixa eu orar para você, vai para você, o cara está jogado no chão. Não é isso. Quem sabe que agora... Jesus não veio e morreu na cruz para fazer isso. Com essa programação, alguém possa querer nos ajudar, né, agora. Quem sabe. E durante todo o programa a gente colocou os contatos com os pastores, foi bom. Então, a Rede Boas Novas existe para isso também, para divulgar trabalhos que merecem ajuda e a visibilidade de você. Ajude esses projetos, além do que você faz na sua igreja, na Boas Novas, ajude projetos que você acredita e se a gente chamou aqui é porque são pessoas sérias, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Parabéns que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e conte conosco para tudo que vier para a gente poder propagar todas as iniciativas. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.